Salve, salve! Trends especial direto da Grécia. Na última quinta, 83 pessoas embarcaram para a Experiência NCD Grécia. Começamos nossa aventura pela capital Atenas. O grupo de profissionais de todo o estado e de lojistas do núcleo foi recebido com um tour de arte no Emmy Gallery, seguido de um jantar de boas-vindas. No segundo dia, foi a vez do nosso tour arquitetônico e cultural com paradas especiais na Acrópole de Atenas, que ficou famosa pela construção do Paternon, em homenagem à deusa Atena. A obra, com mármores raros e ornado com esculturas de fídias, é uma referência arqueológica da Grécia Antiga. O museu ao lado, construído em aço, cristal e concreto, concentra parte do acervo encontrado nas escavações e também fez parte do tour NCD. Desde ontem, o grupo está em Creta, onde hoje terá uma festa às margens do Mediterrâneo para homenagens e emoções. Acompanhe tudo pelas redes sociais. É isso, curta, compartilhe e até semana que vem.